Carlos de Mondi Andrade Silvia Meirelles e de Vinícius de Moraes no nosso segundo tempo do modernismo. Neste momento, a linguagem modernista já tinha sido estabelecida. Essa poesia é uma poesia, na sua grande totalidade, uma poesia filosófica, neossimbolista. O que é que significa isso? Significa que o escritor produz a sua obra pensando sobre as questões humanas, pensando sobre o homem e suas características e suas ações. É uma poesia muito bonita e ela está entre as melhores do Brasil, na minha opinião. Carlos de Mondi Andrade é o grande escritor desse momento, é o grande poeta desse momento. E o que é que a gente tem ao lado dessa poesia? A gente tem também uma prosa regionalista que também nos forneceu grandes escritores. Essa poesia é uma poesia muito comprometida com o seu tempo, tanto que a gente vai ter que...